Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelização de Espíritos. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Para que possamos iniciar a aula de hoje, por favor, me acompanhe nessa prece. Pai, que o Senhor permita que a partir da aula de hoje possamos adquirir novos conhecimentos e levarmos eles para compartilhar junto com os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E a aula de hoje tem como tema, o Pai Nosso. Vamos evangelizar? 52 lições de Catecismo Espírita Eliseu Rigonati As preces que nos beneficiam são aquelas que saem do fundo do nosso coração. Não há fórmulas para as preces. Cada um deve dirigir-se ao Pai, fazendo seu pedido com palavras simples e sinceras. Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa prece indica os nossos deveres para com Deus, para conosco e para com o próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 28, prece dominical. Veio de Jesus quando um discípulo pede que ele os ensine a orar. Pode substituir todas as preces pelo pensamento que fixa. É o mais perfeito modelo de precisão. Obra prima de sublimidade na sua simplicidade. Encerra a profissão de fé, adoração e submissão. É um pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o ato de adorar o Pai cuja presença enche o universo, cujo nome é santo e merecedor de todo respeito. Por isso, não devemos pronunciar tão sagrado nome a todos os momentos e por qualquer motivo. Venha a nós o teu reino. É um pedido que fazemos ao Senhor para que a terra se transforme em um mundo de paz e felicidades. As leis divinas, cheias de sabedoria, fariam a felicidade dos homens, se as observassem. Com elas teriam paz e justiça. Deus deu ao homem instinto, inteligência, razão, liberdade de escolher entre o bem e o mal para ter mérito e responsabilidade de suas ações. As leis estão gravadas em sua consciência. Quem as viola desconhece Deus, mas, um dia, todos praticarão as leis divinas e o reconhecerão como soberano Senhor de todas as coisas. O reino de suas leis será o seu reino na terra. Seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. É submissão, dever da criatura com seu Criador. Fazer a tua vontade é observar suas leis e se submeter sem murmurar aos seus decretos divinos. Sem Deus, o homem nada pode. Ele sabe o que mais convém a cada um de seus filhos. Curvemo-nos a sua vontade como filhos obedientes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus é quem pode dar o que necessitamos. A ele pedimos o pão material que alimenta nosso corpo e o ganhamos pelo trabalho honesto. Pedimos também o pão espiritual que alimenta nosso espírito e o ganhamos com a obediência às leis divinas. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 19 Tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. O trabalho material e intelectual é obrigação. Exercita a inteligência na procura dos meios de prover necessidades e bem-estar. Sem trabalho, o homem estacionaria e não poderia aspirar a felicidade dos espíritos superiores. Deus ajude o homem de boa vontade que confia nele a alcançar o necessário, mas não o que se compraz na ociosidade e gostaria de obter tudo sem trabalho, nem o que procura o supérfluo. Quando o trabalho é impossível, devemos confiar em Deus. Passa por privações, apesar dos esforços. Deve aceitar como justa expiação de faltas cometidas nesta ou em outras existências. Inveja, preserva-nos, Pai, contra os que têm o que não temos. Eles têm o supérfluo quando não temos o necessário. Perdoa-lhe se falta caridade e amor ao próximo. Negar sua justiça afasta de nós, vendo a prosperidade do mal e infelicidade do homem de bem. A prosperidade do mal é efêmera, como sua existência corporal terá revezes. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Se nós não perdoarmos os que nos ofenderem, não poderemos merecer o perdão de Deus. Toda infração à lei é ofensa a Deus e dívida contraída que terá de ser paga. Deve pedir perdão sob a promessa de se esforçar para não adquirir mais dívidas. A lei da caridade é assistir os semelhantes nas suas necessidades, mas o esquecimento e o perdão das ofensas. Como reclamar a indulgência de Deus se faltamos com ela? Deve sufocar o ressentimento, pedir forças contra o ódio e contra o rancor. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos do mal. Pedimos a Deus que fortifique o nosso ânimo, para que possamos resistir aos maus conselhos e não permita que pratiquemos o mal. Resistir à tentação dos maus espíritos, que tentam nos desviar do caminho do bem com maus pensamentos. A causa primária do mal está em nós. Os maus espíritos aproveitam as tendências viciosas para nos testar. Cada interfeição é porta aberta para a influência dos maus espíritos. Para afastá-los deve ser inabalável a vontade no bem, com a renúncia absoluta do mal. Sem isso, tudo é inútil. É contra nós os esforços para que os maus se afastem naturalmente, porque o mal os atrai, o bem repele. Pedir a Deus para sustentar na fraqueza, inspirar pelos bons espíritos a vontade de correção, para fechar o acesso dos espíritos imperfeitos. Quando os homens observarem as leis divinas, o mal desaparecerá da terra como ocorre com mundos elevados. Assim seja, que tudo seja feito segundo o nosso merecimento aos olhos de Deus. Nos inclinamos diante da sabedoria infinita. Deus só quer o nosso bem e sabe melhor do que nós o que nos será útil. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós. Deus deve ser para nós o princípio e a finalidade de todas as nossas tarefas. Começar e continuar em Deus para não se perder no movimento inútil. O Espírito do Pai presidindo o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, nossa prece será a simples repetição do eu quero, vazio de sensatez e amor. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Como podemos ter nossa prece ouvida? Responderemos com o livro Vinha de Luz, Emana, no capítulo 57. Jesus rogou ao Senhor, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. A sabedoria do cristianismo consiste em transformar mal em bem, treva em luz. Se deseja servir com Jesus, aprenda a cooperar na execução da vontade de Deus, quando, como e onde for necessário. Você consegue! E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. É sempre muito bom ter a presença de vocês aqui conosco. Então, por isso, eu espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!